Esquerda para o Reinaldo, Reinaldo joga pelo miolo, a bola é boa para o Cristaldo, o Cristaldo devolve de novo para o Reinaldo, Reinaldo na extrema esquerda agora para o Soteudo, Soteudo contra o Dudu, vai pra cima dele, Sassaricô, foi ao fundo, cruzamento feito de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Para desencantar de uma vez por todas, João Pedro Galvão, de cabeça, cutucou no contrapé do goleiro Fábio Ramp, aos 11 minutos, 11 minutos e meio de bola rolando, Neste primeiro tempo, erga suas mãos para o céu e agradeça que João Pedro Galvão marcou o primeiro dele com a camisa do Grêmio, demorou, demorou mas chegou, João Pedro Galvão forma o descontrole da areia da Luciano! GOOOOOOOL! E ele mostrou para a galera, mental, cabeça no lugar, tranquilidade, e ele claro tomou muita pressão, mas agora nasceu, e que venham muitos, muitos e muitos gols, jogada rápida, trabalhada com o Soteudo, que no mano a mano, no drible, não tem, o cara é liso, e aí cruzou como se fosse com a mão, na cabeça do JP, no alto, Só cumprimentou o goleiro Fábio, no canto direito! Na tranquilidade agora do Jeromito, ele dominou, perna direita, alçou, na boca do gol, a bola é boa, de cabeça, cortou, sobrou para o PP de primeira, bateu cruzado, sobrou, de novo, Soteudo, dentro da área, bateu no canto... GOOOOOOOL! 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 Soteudo para o Grêmio! GOOOOOOOL! Na primeira vez, com a torcida do Grêmio, Soteudo, de perna direita, No cantinho do goleiro Fábio Ramp Amplia para o Grêmio Grêmio 2, São José 0 aqui na arena Gol importante, Soteldo Que vinha sendo um grande destaque na equipe do Grêmio Até esses 35 primeiros minutos de partida Soteldo estava infernizando a defesa do São José E agora corou a atuação com um gol No cantinho, perna direita Grêmio 2, Zeca 0 Soteldo forma o descontrole na arena, Luciano E bem colocado na grande área Onde recebeu, naquele espaço onde ele está acostumado E realmente, o espaço é o que teve para cutucar a rede Quando a bola veio depois do bate-rebate Cumprimentou o goleiro Fábio no canto direito Goleiro Fábio irritado, jogou a garrafa aqui Não temos culpa, meu camarada 2 a 0, bem anotado Soteldo foi para a galera Grêmio 2, Grêmio 2 2 a 0 aqui na arena O Cristaldo foi para o chão, reclamou de falta O jogo segue, a bola fica com o Grêmio, fica com o Pepe Se livrou bonito na marcação Veio o Grêmio, na velocidade do Pepe Botou o Soteldo para correr Veio o Soteldo, Soteldo contra o Fredson Ao lado da grande área, pelo lado esquerdo Puxou para a perna direita, cruzamento É bom de cabeça, cortou o Soteldo para o Cristaldo Limpou a marcação, puxou para o Canhota O Grêmio 3 a 0, bem anotado O Cristaldo para o Grêmio Aos 10 minutos de etapa complementar O Grêmio chegou Pelo lado esquerdo Botou pra correr no Soteudo Soteudo fez o jogado individual E meteu pro miolo da área Bola no fim que sobrou para Soteudo Soteudo não Soteudo cruzou, é o Cristaldo Sobrou para o Cristaldo Com o tocar de perna da canhota para o fundo da rede Que jogada do Grêmio, jogada rápida Jogada de ataque, jogada com Soteudo O cruzamento saiu A bola sobrou para o Cristaldo Aí o Cristaldo só teve o trabalho de limpar o marcador Puxar para a canhotinha e acertar o canto direito Do Fábio Ramp O Grêmio marca o terceiro O Grêmio faz 3 a 0 O Grêmio faz 3 para cima do São José E... Franco Cristaldo Forma o descontrole Aqui na Arena Fature Impressionante O principal expoente do Grêmio Na arrancada da temporada 2024 É o Soteudo De novo com muita facilidade Ele foi ao fundo do campo Pelo lado canhoto ofensivo do Tricolor Fez o cruzamento fechadinho na área JP Galvão veio junto ali do Thiago Pedra Que tirou parcialmente essa bola Praticamente da boca do gol E na sobra Cristaldo Na marca do pênalti Estava bem posicionado Dominou Ganhou da marcação Puxou para a perna canhota Para concluir Ela ainda raspou no Itampé Tirando a ação do goleiro Fábio E foi morrer no fundo do barbante Agora Grêmio 3 São José 0 37 3 a 0 para o Grêmio Boa jogada André Aqui pelo lado esquerdo Que bolinha Para o Reinaldo É para o quarto gol do Grêmio O Reinaldo Para o Grêmio Reinaldo marcou o quarto gol do Tricolor Aqui na arena É goleada É goleada para cima do Zeca Grêmio 4 São José 0 Os gols que Reinaldo não fez na Serra Gaúcha Contra o Caxias Agora ele desencantou Agora ele guardou Bate o cruzado No canto esquerdo do goleiro Fábio O ramp Reinaldo para o Grêmio Forma o descontrole da arena Jogada vertical e letal do Grêmio Pelo lado esquerdo O passe veio lá do campo de defesa André Henrique percebeu a movimentação Da defensiva do São José Ganhou na corrida Já botou a frente Observou exatamente a filtração do Reinaldo Vindo lá de trás No costado da zaga Meteu o passe milimétrico Certeiro dentro da área O Reinaldo dominou de pé na canhota E de virada já meteu Esse balaço cruzado A bola rasteira Entrou na bochecha da rede Do outro lado O Fábio se atirou Mas não chegou nem perto da bola Baita gol do Grêmio Reinaldo Agora Grêmio 4 a 0 Não pode pintar o quinto Hein Tchau Pode pintar o quinto